Mais um vídeo para o canal, esse aqui para mostrar o pé de atemóia e as frutinhas aqui. Aqui ó, duas, e tem uma bem grandão aqui ó. Esse ano ele segurou quatro frutinhas, e eu estou fazendo um vídeo rápido que está mostrando, atualizando, faz tempo que eu não mostro. E o pé de jabô de carro, com frutinhas, eu já tirei bastante. No vale. Aqui o pézinho de mirtilo, para finalizar o vídeo. Estou mostrando as frutinhas, as últimas dessa safra que ele produziu. E aqui para finalizar, mostrando as minhas cebolas, que eu colhi agora, cebola branca. Já está passando da hora. E é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.